A CIDADE NO BRASIL Ah, novidade A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Ai, por pouco. O relic. Caralho, isto não é bom. Como está o biochip? Não sei. Recipiente despressurizado. Integridade do chip em 94%. Porra, está caindo. Xingados. Walker, liga para ela. Para falar que a maleta derreteu? Só liga. Vê, só dá com PEC no noticiário. Que merda está pegando aí? Rolou um problema. A maleta refrigerada está danificada. A integridade do chip está... Jake! 86%. 86% e caindo. Merda! Tá bom, me escuta. Só tenho uma alternativa agora. Algum de vocês vai ter que colocar o relic na porta neural. Vê, está aí? Isso não parece seguro. Quanto mais você esperar, maior é o risco de perdermos. Alguém tem que encarar. No nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Jack, está tudo bem? Não sei. Acho que não sinto nada diferente. Quando você voltar, a gente tira o relic e faz uma limpeza neural completa. Mas vocês precisam sair dessa porra desse lugar antes. A gente está tentando. O que é isso? Eu sei. O que é isso? Onde está tudo? 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 É o melhor a gente correr. Agora sim. Ótimo. Vamos dar o delta daqui. Mierda! Me fica de cabeça baixa. Vamos descer e derrubar os cabrones sem barulho. Vamos descer e derrubar os cabrones sem barulho. Vamos descer e derrubar os cabrones. Vamos descer e derrubar os cabrones sem barulho. Vamos descer e derrubar os cabrones sem barulho. Vamos descer. Peço que permaneçam em seus quartos e sigam as instruções dos nossos funcionários. Vamos descer e derrubar os cabrones sem barulho. Trápido, esconde. O que está acontecendo? Não me parece. Ora, ora, o que temos aqui? O funcionador pode ser útil. Permaneçam em seus quartos e sigam as instruções dos nossos funcionários. A segurança deve ter tomado a saída. Beleza. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Fimita! Eita ela! Calma, estou me aproximando do ar. Calma, está me aproximando do ar. Me corta, você tem que carregar. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Vai precisar de mais do que isso! Calma, calma. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 herausadiFi. Tchau. 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 Cuidado. A status. Vamos sair com vida. Por que tu não fala com a Bug? Ela ainda estaria viva se a gente não tivesse enrolado. Não des conta. Isso em mim. Já tô vendo. A grana. Bom, que chingados estão esperando? Já está escondendo. Já está escondendo. Vamos acabar com eles. Algo atingido. Algo atingido. Não saiam das suas posições. Algo atingido. Algo atingido. Algo atingido. Algo atingido. Ela está escondendo. É só finalizar. Vai, vai, vai. É matar ou morrer? É matar ou morrer? Tem munição. É carregando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já está escondendo. É machucado. É o muro atingido. E tem munição. É um arco. É matar ou morrer? Abreu! 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 Vamos, filhos de puta! Gato, vai esqueçar! Abreu! 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 Fogo! Bateu o caramba do elevador! Tô vazando um pouquinho! Como é que porra? Aconselho direito! Vamos ao mais rápido possível! Vai estar ligando! Atira! Pela Main, larga o dedo! A gente vai ter... Lema, se você não dirigir, porra! Nada mal! Feedback de cliente anotado! Como é que tá o nosso postante? Pela Main! Calma! Rua bloqueada à frente! Peço acariciamento... Cuidado! Deixa comigo! Por que eles não desistem? Por que eles não desistem? A aeronave fica eliminada! A aeronave fica eliminada! Conseguimos, Jack! Porra! Conseguimos! É o que parece! Meu diagnóstico indica que a condição do Sr. Wells é crítica! Houve um rompimento da artéria ilíaca externa do Sr. Wells. A hemorragia interna é grave! Sugiro que tente manter o Sr. Wells consciente! Vai ficar tudo bem! Você vai ver a Misty, a sua mãe, todo mundo que... Jack, não feche os olhos! Misty... Ela sabia... Ela sempre soube... Vou... Vou... ... Eu não me chefe, guarda derecha, ou me? Amém. O Sr. Wells faleceu. Para onde devo levar os restos mortais? O quê? O pacote S.A.U.S.E.U. fornece o serviço de eliminação de vestígios de passageiros sem cobrança adicional. Basta indicar o local. Me dá um segundo, fazendo favor! Por favor! Garantirei que ele seja entregue em segurança. O Sr. DeShawne está aguardando no quarto 204. Te vejo na série Rádio Xera. O Dr. DeShawne está aguardando no quarto 204. Vamos lá. 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 Vamos lá.